O Brasil é um dos 25 países a adotar tolerância zero nos casos de consumo de álcool por parte dos motoristas. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos feriados prolongados, esse tipo de infração aumenta. A BR-040 é uma das principais rodovias do país. Liga a capital federal a Goiás e Minas Gerais. O fluxo é intenso. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, diariamente circulam mais de 100 mil veículos. Em época de feriado, o fluxo aumenta ainda mais, cerca de 20%. Situação que, aliada à imprudência, também agrava o índice de acidentes. A maior causa de acidente, principalmente os acidentes mais graves, são decorrentes da ingestão de bebida alcoólica combinada com a direção veicular. São os acidentes mais graves quando existe a presença do álcool na direção. O motorista ainda insiste em beber e dirigir. Para detectar motoristas que podem estar alcoolizados, a PRF realiza várias fiscalizações com o uso do bafômetro. Só precisa soprar durante 2, 3 segundos e o resultado é instantâneo, já sai na hora. Só no ano passado, em todo o país, foram realizados 174 exames por hora. Segundo a PRF, a cada 51 motoristas abordados, um é autuado e levado para a delegacia. Por lei, a tolerância de álcool por litro de sangue é zero. Se for detectado até 0,34 índice de álcool por litro de sangue, o motorista é multado em R$ 1.915,40. E em casos mais graves, além da multa, o motorista também perde o direito de dirigir por um ano. Eu acho que seria uma boa, porque tem muita gente que está abusando, usa o álcool e depois vai dirigir. Acontece muitos acidentes por conta disso. E quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado João Felipe de Carvalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Bom, esse ano a lei seca completa sete anos, né? E ao longo desses anos, várias mudanças foram feitas para tornar a lei ainda mais rigorosa, a punição do motorista que dirige embriagado. Quais são as principais punições nesse caso? É verdade. A lei seca, ela é uma lei teoricamente recente. A punição para quem dirige veículos automotores sob a influência de substâncias que causam dependência e o álcool, já é algo que existe há um tempo atrás. Em 1997, quando entrou em vigor no Brasil o Código de Trânsito Brasileiro, esse no artigo 306, ele já previa a figura do crime de direção sob a influência de álcool. Acontece que, antigamente, a lei não punia automaticamente a pessoa apenas por estar dirigindo embriagada. Ela punia, ela exigia que essa substância que essa pessoa tinha ingerido, fizesse com que ela fizesse direção perigosa. Se ela dirigisse imprudentemente, expondo a dano potencial, aí sim que ela iria punir. Uma lei pouco usada, um crime pouco aplicado, porque são duas provas. Dirigir veículo automotor via pública e ainda com risco de lesão e perigo. Em 2008, o Congresso aprovou e começou aí uma campanha contra as pessoas que dirigem sob a influência de álcool, que foi a chamada Lei Seca, a Lei 11.705 de 2008. Uma lei que foi bastante comentada na época, porque ela veio com um sistema punitivo exacerbado. Um crime que era de pequeno potencial ofensivo, agora passou com a pena alta e passou também a abarcar situações, muito mais situações. Por exemplo, não é mais necessário que seja com perigo de dano. Basta você ingerir álcool que agora essa lei já pune. Antigamente, perdão, antes dessa nova reforma, que foi em 2008, exigia isso. Agora, em 2008 já passou a exigir mais. Só porque acontece que em 2008, essa lei, ela colocou um critério objetivo para a punição, que era o quê? A lei mencionava, o álcool por litro de sangue tinha que ser superior a 6 decigramas. E além de 6 decigramas, que é uma medida sanguínea, ainda colocou outra medida, que é a do etilômetro, que é o chamado bafômetro. O bafômetro também, ele veio com 6 decigramas e o sangue 2 decigramas, e, perdão, sangue 2 decigramas, o bafômetro 6 decigramas, só porque o bafômetro tem a medida por litro, o sopro e aquele negócio técnico todo. Aí, as pessoas que se recusavam a soprar o bafômetro, a lei não tinha meios de punir essa pessoa. Só depois, em 2012, com a lei 2760, que isso foi corrigido. Tá ótimo. A gente tem outras questões a ser feitas a esse respeito. Só um minutinho, por favor, a gente volta no próximo bloco. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o advogado João Felipe de Carvalho, que hoje conversa com a gente a respeito da lei seca, que este ano completa 7 anos. O que é embriaguez? Para quem está em casa, saber, está dirigindo, o que é embriaguez, considerado embriaguez hoje? A lei do Código de Trânsito Brasileiro, ela coloca embriaguez sobre quem está sob a influência de álcool. Só porque não só essa pessoa é punida pela lei seca. A lei fala o seguinte, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, ou seja, não só o álcool causa alteração psicomotora, drogas, medicamentos, o álcool, que é o mais comum, são também capazes de fazer com que o Estado pune esse infrator, porque ele não tem condições, segundo a lei, de direção e dirigir. O motorista pode ser preso se for flagrado, bêbado, embriagado? O que acontece? A lei, ela coloca um limite, um critério para poder qualificar aquela conduta do motorista como infração administrativa, que o cara vai só pagar o DETRAN, vai pagar o DR, o agente que o multou, a multa, o trânsito, ou vai responder um processo criminal. Como funciona o processo criminal nesse caso? O processo criminal é o seguinte, o limite da lei é o seguinte, inclusive essa pergunta é muito importante, porque abarca todas as pessoas e todos os nossos telespectadores que vão dirigir sob a influência de algo. Olha, veja bem o que pode acontecer com essa pessoa. Ela é parada, uma blitz, e ela é sujeita a um bafômetro. Ela pode se recusar? Pode. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, segundo o artigo 8º, inciso 3º, do Pacto de São José da Costa Rica, e o artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre o silêncio. Pois bem, você que se recusou a soprar o bafômetro, agora, diante da lei da tolerância zero, que é essa de 2012, agora, ela permite que o agente policial, a própria pessoa que parou, ateste como testemunha que aquela pessoa está embriagada. Então, você soprando ou não, você vai ser responsabilizado. O bafômetro e o teste de sangue, ele tem que dar a seguinte medida. Se houver uma quantidade superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, e nesse, no caso, o exame de sangue, configura o crime. Menos que isso, não é crime, é infração de trânsito. É uma infração de trânsito. E, agora, falando de bafômetro, se for superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alvolear, essa pessoa, ela é punida com um crime. O que acontece? Quais são as consequências disso? Agora, veja você, que pense bem antes de dirigir. A penalidade administrativa é uma multa, num valor atualizado, na data de hoje, de R$ 1.915. Além do recolhimento da habilitação, além de recolher a habilitação, você ainda vai ter o direito de dirigir suspenso por seis meses. Além disso tudo, ainda vai ter o seu veículo retido nos pátios. Isso se a infração for menor que 6 mililitros e 3, como eu expliquei, e como a matéria explicou. Então, se for superior a isso, além de todas essas consequências, há ainda uma pena de seis meses a três anos. Veja que essa pena é altíssima, maior que a do furto, por exemplo. Então, uma pena dessa enquadra a pessoa no regime aberto, e aí é um processo criminal normal, é um processo punitivo. A pessoa vai sofrer um inquérito, ela vai parar na mesa de um juiz criminal. Esse juiz criminal pode aplicar uma pena de três meses a seis meses a três anos. Não é juizado especial, não é pequenas causas, é fórum, vara criminal mesmo. E o juiz tem a opção de suspender essa pena, se o agente for o primário, tem a opção de, por exemplo, colocar essa pena abaixo, colocar o cumprimento dessa pena em medidas alternativas, em medidas, por exemplo, uma pena de multa. Agora, se ele for reincidente, aí não dá. Aí ele pode sofrer até um regime semiaberto. Quer dizer, a pena é muito duro, né, nesses casos? É muito dura, Eica. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado João Felipe de Carvalho a respeito da lei seca e da penalidade que há para quem dirige embriagado. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.